Oi Mônica, tudo bem? Oi Rosinha Muito obrigada pelo convite Eu que te agradeço Eu que estou Vamos lá? Bora Casaco bordo Vestido de melano Pra você usar Vestido de bolelele Já não dei conta Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar É que de baixo O bolelelele Tem você ia ia Bate no joelano Tem você ia ia Casaco bordo Vestido de melano Pra você usar Vestido de bolelele Já não dei conta Casaco bordo Vestido de melano Pra você usar Vestido de bolelele Já não dei conta Se o casaco for vermelho Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar É que de baixo É que debaixo do bolelele Tem você ia ia É que debaixo do bolelele Tem você ia ia É que debaixo do bolelele É música linda Tá fozinha Que gostoso fazer com você hoje Ai que delícia Que saudade Um beijo minha linda Um beijo Tchau Tchau Tchau